Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, no vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de jovens, os bons e maus costumes, e essa lição de hoje é a lição de número dois que tem como tema, Débora, fazendo a diferença em ações e palavras, e nesse vídeo de hoje está aqui comigo a minha esposa, ela vai me ajudar na administração dessa aula, seja muito bem-vindo, Denise, se apresente aí o pessoal. Oi gente, meu nome é Denise Santos, é uma honra para mim estar aqui juntamente com meu esposo para esta maravilhosa aula, espero que vocês gostem. Então desde já, antes de darmos início à introdução dessa aula, eu gostaria de fazer alguns pedidos, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha, muitas pessoas assistem as nossas aulas e acabam esquecendo de deixar o joinha, então quando o vídeo acaba, entra um outro vídeo e ela sai sem deixar o joinha, então deixe o seu joinha para garantir, e também deixe um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. Será um prazer responder todos os comentários deixados aqui abaixo desse vídeo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a entender um pouco mais da Palavra de Deus. a minha esposa Denise, ela vai fazer a leitura do textuário e também da síntese dessa lição. E enviou e chamou a Baraque e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. A síntese, para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos A minha esposa, ela vai ler a introdução e vamos dar início à ministração da aula. O texto bíblico se encontra em Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Vamos lá para a introdução. Nessa lição, estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes 4, tendo como protagonistas a juíza e profetisa Débora e um homem chamado Baraque. Em seu tempo, eles presenciaram a opressão cananita e foram desafiados a obedecer a Deus e libertarem Israel. É uma história que trata de fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória. Lembremos-nos de que tais fatos não se distanciam do nosso cotidiano, pois somos constantemente desafiados a obedecer a Deus, ajudando uns aos outros. Então, meus amados, nessa lição nós vamos estudar um pouco sobre a nossa irmã, nossa querida irmã Débora e vamos tirar várias lições, vários ensinamentos para o nosso cotidiano e essa lição, ela fala também sobre a rebeldia do povo de Israel. E nós vamos entender, no decorrer dessa lição, que sempre que Deus, ele dava paz ao povo de Israel, sempre que Deus livrava Israel dos seus inimigos, Israel, quando ele estava nesse momento de paz, eles acabavam se rebelando contra o Criador e todas as vezes que Israel se rebelava contra o Criador, Deus levantava inimigos para que esses inimigos viessem afligir a Israel. Não somente com o intuito, com o propósito de fazer com que os inimigos triunfassem sobre Israel, não era somente para puni-los, mas era uma forma de Deus fazer com que eles reconhecessem e voltassem aos caminhos do Senhor. Então, por isso que Deus sempre estava permitindo que os seus adversários se levantassem para afligi-los, para que eles reconhecessem que quando eles estavam distantes de Deus, eles estavam vulneráveis, então eles retornavam e todas as vezes que isso acontecia, o que Deus fazia? Deus levantava alguém, um líder, um libertador, e Deus levantou vários homens, mas nesse período agora, nós vamos falar sobre uma mulher que foi usada por Deus para assumir este papel de libertadora do povo de Israel. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos estudar, a rebeldia do povo de Israel e a ousadia dessa mulher que Deus utilizou-se dela para resgatar o povo de Israel e trazer paz para aquela nação rebelde. Vamos fazer agora a leitura do primeiro tópico, Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Subtópico, Israel na terra prometida. O livro dos juízes é procedido de um contexto histórico. Os filhos de Israel, que há algumas décadas sofriam no Egito como escravos, viram a mão poderosa de Deus trazendo liberdade e a promessa de dias melhores em uma terra que lhes seria dada. Receberam de Deus cidades que não construíram, moravam em casas cheias de bens, bebiam água de poços que não cavaram e usufruíram de plantações que sequer tinham semeado. Deus lhes daria tudo com a observação de que não poderiam se esquecer dele, do Senhor que os tirou da terra do Egito. Está lá escrito em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 10 ao 15. Vamos fazer essa leitura, porque essa leitura é muito importante para esse contraste que nós estamos vendo aqui nesse primeiro tópico, que foi o período onde Israel estava vivendo no Egito, escravizado e Israel durou lá dentro do Egito cerca de 430 anos. E diante de todo o sofrimento que Israel começou a enfrentar com o faraó e os egípcios, então eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu esse clamor e através de Moisés, seu irmão Arão, deu esse livramento e fez grandes promessas de introduzir aquele povo em uma terra que manava leite e mel. Mas eu quero abrir um parêntese para deixar claro que, embora Israel tenha vivido cerca de 430 anos lá no Egito, não significa que durante esses 430 anos foram um total de sofrimento, até mesmo porque quando Jacó entra lá no Egito com toda a sua família, José, filho de Jacó, ele era governador. Então, durante um bom período, Israel teve paz lá dentro do Egito, mas quando José morre, aquele faraó morre, que se levantou um outro faraó que não conhecia a José, então foi que aí começou a temer o crescimento de Israel e começou a opressão. E aqui essa leitura que nós vamos fazer, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, versículo 10 em diante, vai mostrar as promessas que Deus tinha feito para o povo de Israel. A partir do versículo 9 diz, E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós podemos ver aqui, Denise, que Deus entregou tudo de mão beijada, entregou cidades para eles, entregou as casas, porque os habitantes daquela cidade, eles foram expulsos, e como eles foram expulsos, foram mortos em batalhas, eles deixaram seus bens, eles deixaram suas casas, os seus poços, tudo cavado, tudo pronto para Israel. Então, a única coisa que Deus exigia de Israel era o que? Fidelidade. E aí Denise, ela vai acrescentar aquilo que ela entendeu e o que ela tem para nos passar acerca desse contraste. A vida de escravidão lá no Egito, e agora as promessas de Deus, e agora o povo chega na terra, chega na terra e não se comporta de acordo com aquilo que Deus tinha exigido daquele povo. Então, aquele povo vivia lá no Egito, uma vida de sofrimento, de escravidão, eram oprimidos por faraó, e Deus lhe deu uma promessa que libertaria o seu povo daquela opressão, por quê? Porque Deus amava aquele povo, e não era essa a vontade de Deus de ver o seu povo oprimido, sofrendo, nas mãos dos homens. Então, Deus lhe deu essa promessa através de Moisés, e eles foram libertos do Egito, interessante que eles passaram pelo deserto, e ali eles aprenderam muita coisa no deserto, né, e lá mesmo no deserto eles viram o cuidado de Deus para com o seu povo, não lhe faltava nada, não lhe faltava alimento, de dia Deus enviava uma coluna, de nuvem para proteger, de dia Deus enviava uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, povo, então isso tudo mostra o cuidado que Deus tinha para com o seu povo, Israel, né, que muitas vezes eles não davam valor a esse cuidado que Deus teve com eles, por causa da sua desobediência, do seu coração duro, mas Deus sempre havia cuidado do seu povo, então Deus prometeu de levar eles para uma terra que manava leite e mel, e Deus assim cumpriu a sua promessa, Moisés, ele não pôde ir, mas Deus levantou a Josué, e Josué assim conduziu o seu povo até aquela terra prometida, né? Outro ponto interessante também é que no próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 7, capítulo 7, Deus, ele deixa algumas ordenanças que o povo mais à frente não foi capaz de cumprir, e o próprio Deus, mais à frente na lição, nós vamos mostrar que o próprio Deus, de acordo com a rebeldia daquele povo, Deus diz que não iria expulsar todos os moradores da terra, mas aqueles moradores iriam permanecer ali na terra, e seria como laços para o próprio, o próprio Israel, então aqui no capítulo 7 de Deuteronômio diz, quando o Senhor teu Deus, isso é uma advertência, te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os Eteus, e os Gigazeus, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferizeus, e os Efeus, e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, e a pergunta que eu faço é, isso aqui aconteceu, eles expulsaram todos, todos os moradores da terra, todas essas nações que eram mais poderosas do que eles, não, eles não expulsaram, e mais à frente nós vamos entender, por que isso aconteceu, porque aqui no capítulo 7 de Deuteronômio, Deus está dizendo que vai entregar aquelas sete nações, totalmente nas mãos dos filhos de Israel, mas, lá na frente, nós veremos, nesse livro que nós estamos estudando, o livro de Juízes, nessa lição, nós vamos perceber que isso não aconteceu, e o livro mostra os motivos pelos quais isso não aconteceu. assim, uma coisa interessante, né, que eu achei, assim, nesse início da lição, né, que fala sobre Israel, sobre a bênção que ele recebeu do Senhor na terra prometida, né, recebeu as cidades, as casas cheias de bem, riqueza, né, eles não tiveram que trabalhar, e Deus deu tudo assim para eles, em troca somente do amor que Deus queria que eles tivessem para com o Senhor, né, que era sua fidelidade, que o homem não se afastasse de Deus, né, que ele reconhecesse Deus como o Pai, como o seu Criador, e que eles não deixassem de adorar ao Senhor, então, eles foram ingratos por essa parte, né, porque não conseguiam permanecer adorando ao Deus a quem eles já conheciam, ao contrário, eles começaram a servir a outros deuses, que já estavam acostumados lá na terra do Egito, então voltou às suas velhas práticas, voltaram às suas velhas práticas, mas o que Deus queria, em troca de tudo aquilo, de toda a sua bondade, era só a fidelidade do seu povo para com Deus, vamos continuar a leitura, as instruções eram diretas e simples, eles deveriam seguir os mandamentos do Senhor, praticarem a justiça, uns para com os outros, e ensinar às gerações futuras o que Deus lhes fez presenciar, mas entre a perspectiva e a realidade, existem diferenças, em sua onisciência, Deus sabia que os filhos de Israel se esqueceriam dos seus mandamentos, eles adorariam outros deuses e fariam o que havia sido condenado pelo Senhor na lei de Moisés, então, Deus queria que eles seguissem os seus mandamentos, que eles praticassem as justiças e ensinassem aos seus filhos o que eles presenciaram durante toda a trajetória dele até essa cidade, até a terra de Canaã, então, essa era a vontade de Deus, que eles continuassem a ensinar os seus filhos e mostrassem quem era o Deus a quem eles serviam, os milagres que Deus fez na vida deles, para que os seus filhos continuassem adorando ao Senhor. É, no livro de Deuteronômio, também, ainda no capítulo 6, a partir do versículo 4 em diante, olha só como Deus, ele dá instruções bem detalhadas, e embora Deus deixe tudo muito claro, aquela nação, e isso também acontece com a gente nos dias atuais, muitas vezes Deus, ele nos prepara antes, ele diz, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso, eu quero que você ande por este caminho, tanto é que na Bíblia nós encontramos Jesus sempre dando instruções sobre o caminho estreito, a porta larga, e Jesus, ele deixa claro que muitos são os que entram pela porta larga, porque existe mais facilidade, e não existe, não exige renúncia, então, a maioria entra por esse caminho. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, diz, Então, observe as instruções. Essas palavras tinham que ser intimadas aos filhos, ou seja, tinham que ser ensinadas aos seus filhos, olha só, ensinadas aos seus filhos, intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, olha só que coisa importante, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e te daria onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes. Então, perceba que Deus, ele deu instruções claras. E, mais uma vez, eu pergunto, eles ensinaram aos seus filhos, aquela nova geração que entra na terra de Canaã, porque essa geração que Deus falou, essa geração pereceu no deserto. Moisés não entrou na terra prometida, mas essa geração rebelde, também não entraram. Dessa geração que saiu do Egito, apenas duas pessoas entraram na terra. Josué e Caleb, somente os dois entraram na terra. Mas, a nova geração que nasceu ali no deserto, essa geração, ela entra na terra. E essa geração tinha essa missão, de também instruir os seus filhos. De dar aos seus filhos, todas as instruções necessárias de tudo que Deus tinha feito. De tudo que Deus tinha feito. E nós vamos ver daqui a pouquinho, que, até mesmo na passagem do Jordão, Deus manda tirar do meio do Jordão, doze pedras. Representando cada uma das tribos de Israel. E quando os filhos perguntassem, que pedras são essas? Então, os seus pais iriam dar testemunho dos milagres que Deus fez. Como tirou do Egito, como abriu o Mar Vermelho para eles passarem. Os milagres que fez no deserto. Como Deus abriu o Jordão para eles passarem. E aquelas doze pedras, era testemunho do milagre que Deus fez. Quando abriu o Jordão, para eles passarem a pé enxuto. E nós vamos ver daqui a pouquinho, que eles se esqueceram do Senhor. E se levanta uma nova geração que... Não conhece ao Senhor. E aí, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Dos pais. Dos pais, que não instruíram seus filhos. Vamos fazer uma aplicação, trazer para os dias atuais? Hoje em dia nós vemos o que? Muitos pais mimando demais os filhos. Deixando os filhos fazerem o que querem. São filhos que, muitas vezes, colocam os pais na parede. Se o Senhor não me dá um iPhone, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ameaçam. Ameaçam os pais. E muitas pessoas fazem isso até com Deus. Se o Senhor é Deus, o Senhor é obrigado a me dar. Deus não é obrigado a dar nada. Da mesma forma que os pais têm que impor esse respeito dentro de suas casas. Mas hoje em dia nós vemos o que? Por aí afora, em muitas igrejas, pais evangélicos. Que permite que as suas filhas e os seus filhos levem as namoradas para dentro de suas casas, para dentro dos quartos, para namorar de portas fechadas, deitado em camas. Então, isso é algo que demonstra que esses pais estão praticando os mesmos erros que Israel cometeu lá no passado. Não está instruindo seus filhos através da palavra. Porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, aqui na área tinha o que? Tinha uma área e nós sentávamos. Eu em uma cadeira e ela na outra cadeira, ao lado. E no começo do nosso namoro, nem beijo tinha. Nós nem beijávamos. Só ficávamos conversando. E no final, quando eu ia embora, eu dava um beijo no rosto dela. Hoje em dia, os namoros, os jovens estão namorando, já sentando no colo, colocando a mão na coxa. É uma intimidade tão grande que, muitas vezes, nem as pessoas que são casadas não têm essa intimidade. Quando eu digo essa intimidade, não é dentro de quatro paredes, mas em público. Por quê? São pessoas que ainda estão em uma fase de namoro. Mas, você vê um namoro tão avançado, tão escandaloso, e ainda fazem questão de tirarem fotos, de gravarem vídeos, e expor nas redes sociais. E muitas pessoas, e muitos que se dizem crentes, cristãos, vão lá e dão parabéns, e aplaudem, em vez de dizer que aquilo ali está errado. Não é um padrão de namoro para um casal cristão. Mas, fazem é, aplaudem, dá parabéns. Então, veja como os valores estão sendo invertidos. E isso acontece por quê? Porque os pais deixam de ensinar. E porque, muitas vezes, também, em nossas igrejas, né, Denise? Os pastores não falam mais sobre pecado, não falam mais sobre fornicação, não falam mais sobre adultério, sobre divórcio. Porque, muitas pessoas já têm aderido a essas práticas, então, muitas vezes, na igreja tem uma pessoa que está ali fornicando, tem uma pessoa que está ali em adultério, tem uma pessoa que já se separou várias vezes e casou de novo. Então, para não machucar, então, é melhor que não pregue. Quando, na realidade, não é a palavra que tem que se adequar a nós. É nós que temos que se adequarmos à palavra. Então, nós vemos aqui o quê? Israel recebendo instruções específicas e claras. Era uma ordenança de Deus. Ordem. Era uma ordem. Para ele instruir seus filhos. Ensinem. Aí, se não gostar, não tem problema, é a palavra de Deus. Tem que continuar ensinando. Não é, dentro da sua casa, você se adequar aos gostos do seu filho. Não. Seu filho tem que andar de acordo com os seus gostos e os seus gostos tem que estar de acordo com a palavra de Deus. É dessa forma. Muitos pais, hoje em dia, esperam que a igreja ensine. Exatamente. E não ensinam em casa seus filhos. É isso que está acontecendo. Vamos adiante. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas não se guardou da influência daquele ambiente, se deixando levar pelas mesmas práticas dos seus antigos habitantes. Então, essa era a preocupação de Deus. Por isso que Deus mandou destruir aquele povo. Porque aquele povo era obstinado de coração duro. Então, Deus não queria que seu povo se juntasse com aquele povo. Por quê? Porque ia acontecer de eles serem influenciados por aquele povo e praticar os mesmos atos deles. Exatamente. Então, é importante nós resaltarmos que, enquanto Josué estava ali à liderança, estava ali à liderança, ele conseguia controlar o povo. Mas, o povo era tão rebelde que mesmo com Josué ali à frente, a sua liderança, teve um determinado momento que o povo, eles se afastaram do Criador, eles se distanciaram do Criador, e foi necessário Deus enviar um anjo com uma palavra dura para aquele povo, para que eles se arrependessem e eles voltassem novamente a servir ao Senhor com fidelidade. Vamos para o segundo subtópico. Os juízes de Israel. A palavra de Deus nos mostra que houve na história de Israel, pessoas que lideraram o povo com funções diferentes. Moisés foi chamado por Deus para ser um libertador e legislador. Josué entrou como povo na terra e lhe serviu como general para as conquistas que se seguiram. Com a morte de Josué, Deus levantou juízes, pessoas responsáveis por resolverem questões litigiosas. Somente após o período dos juízes, veio a monarquia, quando o povo de Israel pediu um rei, e Deus lhes concedeu que fossem governados por monarca. Então, aqui, a nossa lição está nos ensinando que cada um é chamado para liderar de uma forma diferente. Moisés foi chamado por Deus como libertador, né? Ele libertou o povo e como legislador. Foi a Moisés que Deus entregou as tábuas da lei, dos dez mandamentos, né? E isso nos ensina que cada pessoa Deus chama para uma seguinte obra, né? Para cada pessoa Deus tem um chamado diferente. Já Josué Deus chamou para ser um general, para liderar o seu exército, para conquistar as terras que Deus havia prometido. Então, para cada um Deus tem um chamado diferente. Assim é na nossa vida, assim é na igreja. Cada um Deus chama para uma obra diferente. Então, outro ponto importante, que estávamos falando há poucos minutos, no livro de Juízes, no capítulo 2, nós vemos o quê? E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse, Nunca invalidarei o meu conserto convosco. Então, olha só que coisa maravilhosa. Porque Deus é onisciente. Então, Deus já sabia que o povo iria fracassar várias vezes. Se Deus é onisciente e Deus faz um conserto com o povo. E olha só o que ele disse, Nunca invalidarei o meu conserto convosco. Deus não sabia que aquele povo era um povo idólatra, obstinado de coração, um povo rebelde, que ia abandonar ele várias e várias vezes, e que só ia voltar para ele em meio ao sofrimento, em meio à dor. Sabia. Mas Deus fez esse conserto com Israel. Então, nós vemos aqui o tamanho do amor do Criador para com essa nação. E até hoje, hoje muitas pessoas desprezam e acreditam que Deus só ama a igreja e despreza Israel. Não. Deus, essa palavra que eu li aqui para você, Nunca invalidarei o meu conserto convosco. Nunca. Deus irá invalidar o conserto com Israel. Hoje tem a igreja, mas Deus continua amando a Israel. E o versículo 2 diz, E quanto a vós, não fareis conserto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse. Não. Olha só. Olha só o motivo de, nessa lição, nós estarmos estudando sobre Débora, de Israel está sendo oprimido. Por quê? Porque Israel não cumpriu com a sua parte. Deus estava disposto a fazer a parte dele. E fez. Deus iria entregar a Israel toda a terra. Iria entregar as cidades, os poços, as casas já com seus bens. Deus iria entregar toda aquela terra de mão beijada. Mas, dependia de Israel fazer a sua parte. Ele tinha que permanecer fiel ao Senhor. Cumprindo a vontade do Senhor. E Deus iria permitir que eles expulsassem todos os moradores. Mas, a partir do momento que eles se desiam do Senhor, que Deus envia esse anjo. Olha só o que o anjo diz. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizesse isso? Pelo que também eu disse. Não os expelirei diante de vós. Antes estarão às vossas costas. E os seus deuses vos serão por laço. Serão por laço. E sucedeu que falando o anjo do Senhor, estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar, buquim. E sacrificaram ali ao Senhor. Então, aqui nós vemos o povo aparentemente se arrependendo. E a Bíblia diz que aqueles que confessem, deixam, alcançam misericórdia. O povo se arrepende, Deus vai, tira a sua mão. Mas, o povo, novamente, após a morte de Josué, olha só o que aconteceu. Versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de cento e dez anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timinatieres, no monte de Efraim, para o norte de Monte Gaás. E foi também congregada, olha só, toda aquela geração a seus pais. Essa geração aqui já é a geração, Denise, que nasceu lá no deserto. Porque a geração que saiu do Egito, ela já tinha morrido. Essa geração aqui é a geração que nasceu no deserto e que entrou na terra. Que foi circuncidada. Exatamente. Só que agora, essa geração, após a morte de Moisés, essa geração também, ela morre. Olha só o que acontece. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Olha só que coisa impressionante. O que você acha que aconteceu aqui, Denise? para se levantar uma geração que não conhecia a Deus. Digamos que nós somos crentes. Eu, você é crente, nós temos um filho e ele também é crente, serve ao Senhor. Agora, imagine se essa criança, ela cresce sem conhecer a Deus. De quem é a culpa? Dos pais. Porque não ensinaram. Como é possível filhos de crente crescer sem conhecer o Senhor. Isso significa o quê? Que os pais não têm um momento como esse. De estar meditando na palavra. Não têm um momento de estar orando. O filho nunca vê ele lendo a Bíblia. O filho nunca vê ele orando. O filho nunca vê ele dando um bom testemunho. Então, essas pessoas, e muitas vezes, sabe o que acontece também, irmãos? Existem, existem pessoas que, pelo fato delas se dizerem que são crentes cristãos, ah, sou evangélico, mas eles não dão um testemunho. Eles vivem de, é, é, pior do que muitos ímpios. Então, muitas vezes, os filhos também observam isso. Se os pais são, dizem que são crentes, mas vivem pior do que os ímpios, porque os filhos vão querer seguir esse mesmo Deus, esse mesmo caminho que os seus pais estão seguindo se eles observam e veem que os pais não vivem uma vida que, é, se comparando com uma família de ímpios, os ímpios são melhores do que eles. Então, nós temos também que pegar essa visão e, é, é muito importante não somente ensinarmos, porque chegar aqui para vocês e ensinar a palavra é fácil, basta você meditar na palavra que você consegue ensinar, mas, é muito importante que, além de ensinar, você procure viver, porque tem muitas pessoas que pregam, tem muitas pessoas que ensinam, mas são muitas pessoas que não procuram viver aquilo que estão ensinando. o que é que diz o título? Fazendo a diferença em ações e palavras. Palavras. Principalmente ensinar não, tem que ter um testemunho para que os nossos filhos venham seguir também. Então, isso é muito importante. Muitos pensam que só tem que ensinar, levar para a igreja ensinar. Não, não é só isso não. Os pais tem que ter testemunho de vida, tem que mostrar Cristo na sua vida para que os seus filhos também sintam o desejo de seguir o mesmo Deus. Isso é muito importante. E aqui no capítulo 2 de Juízes, no versículo 13, olha o que diz. Porquanto, deixaram ao Senhor e se viram a Baal e as Tarot. Então, não foi Deus que deixou o povo de Israel, foi o povo de Israel que abandonou o Senhor. Agora, olha só o que acontecia todas as vezes que eles abandonavam a Deus. aí o versículo 14 diz assim, do capítulo 2 de Juízes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para mal. como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, estavam em grande aperto. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, tão infinita que mesmo Deus fazendo isso, Deus se compadecia. Porque é aquela questão, Israel é filho, Deus é pai e mesmo nós que somos homens sendo maus, nós não queremos ver os nossos filhos sofrendo. quantas mães ensinam seus filhos o caminho certo que devem andar, são pais de famílias honestos, trabalhadores, mas os filhos vão por outro caminho e acabam entrando no mundo do crime, no mundo do tráfico, das drogas e acabam cometendo erros e indo parar em um presídio e os seus pais agora, mesmo sabendo que eles erraram, que eles estão lá pagando pelo crime que cometeram, eles se compadecem, eles vão visitar, eles levam feira, ela é testemunha, ela conhece bastante da minha história, até mesmo porque nós estamos casados há quase 17 anos, agora em dezembro vamos completar 17 anos de casados, então, ela conhece a minha história e ela sabe que eu e a minha mãe sempre nós íamos visitar os meus irmãos na cadeia meu irmão mais velho ele cumpriu apenas 3 vezes em várias cadeias e nós íamos daqui da cidade de Aracaju para uma cidade chamada de Tobias Barreto e era muito longe nós acordávamos 4 horas da manhã e pegávamos um ônibus e ia para um determinado interior, chegava lá, pegava outro ônibus, pegava Tupique, quando chegava nesse interior nós tínhamos que alugar um carro como se fosse um táxi porque ônibus não ia para aquele presídio porque ele era bem isolado da cidade bem no meio do mato mesmo então nós tínhamos esse sacrifício minha mãe trabalhava o mês todo para juntar dinheiro para a gente fazer essa viagem que era muito caro e a gente ia com as bolsas de compra de mercadoria para levar para ele uma vez quando ela ainda era minha noiva ela foi juntamente comigo com a minha mãe acho que minha sobrinha também fomos lá visitar ele então os pais eles têm esse amor esse cuidado e eles sofrem quando vê os seus filhos sofrendo então por isso que olha o que diz o versículo no versículo 14 diz que a ira do Senhor se acendia e Deus fazia com que os roubadores outras pessoas que habitavam ali na terra saqueasse Israel oprimisse Israel mas o mesmo Deus que permitia que os seus inimigos se levantassem para afligir Israel no versículo 16 olha só o que é que diz ele levantou o Senhor os juízes que os livraram da mão dos que os roubaram porém tampouco ouviram aos juízes então perceba é que o mesmo Deus que castigava se compadecia se compadecia mas e eles aprendiam a lição como eu voltava a praticar os mesmos erros eu tenho um irmão outro irmão que também cumpriu cadeia quando ele saiu da cadeia nós demos abrigo a ele aqui em nossa casa chegava final de semana como ele estava sem trabalhar tinha acabado de sair do presídio todo final de semana eu dava um dinheiro a ele para ele comprar um lanche para algumas necessidades e ele acabava pegando aquele dinheiro e enchia a cara de cachaça e eu lembro que um dia ele me disse um versículo que está no livro de provérbios ele disse para mim na minha cara o homem de dura serviço tem que sofrer o dano porque se tu livrar tornarás fazer tornarás fazer novamente então muitas vezes tem pais que vê os filhos é os filhos foram presos e eles vêm de casa vêm de bens para tirar nunca faça isso pelo amor de Deus nunca faça isso vá visitar porque é filho é filha é um parente você não não é que tem que desprezar você tem que ir mas nunca venda o que é teu para livrar ele por quê? porque todos os pais e mães que sempre fizeram isso ficaram no prejuízo e depois eles tornaram pra lá veja o exemplo de meu irmão três cadeias minha mãe adoeceu minha mãe morreu com cerca de 53 anos muito nova ela sofreu três AVCs no terceiro ela permaneceu viva somente por duas semanas e a vida da minha mãe a maior parte da vida dela foi trabalhando para ir levar feiras na cadeia para os filhos e eles não reconheceram porque tornaram a fazer novamente assim foi o povo de Israel exatamente então veja aqui que no versículo 16 Deus levanta juízes para livrar esse povo mas no versículo 17 diz tampouco ouviram aos juízes antes olha só se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais ouvindo os mandamentos do senhor mas eles não fizeram assim olha só vamos adiante senão nós vamos é dar mais de uma hora de aula aqui para vocês vai passar essa parte do juízo já falou é os dias de Débora os dias de Débora após a morte de Josué e de seus contemporâneos outra geração após ele se levantou que não conhecia o senhor nem tampouco a obra que fizera a Israel Juízes 2.10 percebe-se que não foi de um momento para o outro a mudança que ocorreu no pensamento e nas atitudes dos hebreus em relação às coisas de Deus cada geração precisa ter a sua própria experiência com Deus a geração de Josué presenciou diversos milagres e mesmo assim teve atitudes de rebeldia para com o Eterno e com Moisés o líder que Deus escolheu se aquela geração agiu dessa forma imagino que deveria se esperar da geração que se seguiria vamos dar uma pausa aqui olha só eu sempre bato na tecla eu sempre bato na tecla é quando eu comparo quando eu comparo a minha geração eu me converti eu aceitei a Cristo em 99 a minha esposa ela também aceitou a Jesus em 99 alguns meses antes de mim e nós nos batizamos nas águas no mesmo dia e a nossa geração eu vou pedir para ela falar um pouco de como era a vida dela como jovem indo à igreja como componente de grupo cantando no grupo atendendo o convite como era a vida traga um pouco dessa experiência de lá de 99 para nós compararmos um pouco com essa nova geração de hoje que nós estamos vendo é no tempo que eu me converti em 99 foi um dos melhores tempos da minha vida onde eu me dediquei totalmente ao Senhor eu me converti com 16 anos 15 anos 15 anos 15 anos eu me converti com 15 anos eu digo 15 anos porque quando eu comecei a gostar dela que eu estava gostando dela ela tinha 15 anos então quando eu perguntei a idade dela quantos anos você tem ela disse 15 anos eu digo como é tão novinha também era novinha eu tinha 16 anos então ela tinha 15 anos quando se converteu ela ela se converteu aos 15 anos de idade então quando me converteu eu era muito nova era uma adolescente adolescente e eu comecei a aprender algumas coisas na igreja e eu senti quando eu me entreguei a Cristo eu senti uma alegria imensa no meu coração como é que se fala? sua família era evangélica? minha família não era evangélica eu tinha que ir para a igreja sozinha mas eu não faltava um culto sequer eu estava presente em todos os cultos e a igreja a igreja era bem próxima da sua casa? a igreja era um pouco distante caminho esquisito muitas vezes eu ia sozinha com medo mas eu não deixava de estar lá nos cultos cultuando ao Senhor eu participava de grupo de jovens a gente saia muito para cantar em outras igrejas a gente andava a pé e era tão distante a gente chegava com os pés doendo às vezes a gente chegava todo molhado quando estava chovendo suado também suado de um bairro para outro ia andando ia andando porque nem todos tinham a passagem então muitas vezes aqueles que tinham a passagem mesmo eles tendo a passagem eles iam juntamente com o grupo caminhando então para mim era maravilhoso a gente ia louvando quando a gente saia com o grupo e a louvando adorando a Deus no caminho a gente não reclamava porque estávamos de pé a gente sentia muito prazer mesmo em adorar a Deus então aquela geração era uma geração que se dedicava ao Senhor a gente estava em consagração escola dominical escola dominical ia para evangelismo cultos de doutrina e nos cultos só no domingo a gente participava quatro vezes a gente ia quatro vezes às vezes ia para consagração ficava para escola dominical a tarde tinha evangelismo a noite estava nos cultos então era era um tempo muito bom e era um tempo que a igreja orava muito a igreja orava demais e nós sentíamos Deus naquele ambiente muito diferente de Deus a gente sente Deus sim mas está totalmente diferente não é mais a mesma coisa mudou as pessoas perderam o temor a Deus começaram a praticar coisas que não agradam a Deus as pessoas estão andando como se como se fosse tudo normal praticamente não existe mais aquela diferença entre quem serve a Deus e quem não serve hoje em dia muitas vezes você encontra uma pessoa dentro da igreja e ela está bem vestida mas quando você encontra essa mesma pessoa fora da igreja você fica de boca aberta era aquela irmã mesmo que estava cantando é aquele irmão mesmo que estava pregando porque as pessoas hoje tem dois guarda-roupa um guarda-roupa com roupas de crente para ir para a igreja mas para ir para o shopping ou para ir para outro lugar é uma roupa completamente diferente e da forma como eu me converti lá em 99 os costumes que eu aprendi na Assembleia de Deus até hoje eu conservo até hoje eu conservo a minha esposa a mesma coisa o mesmo costume aí eu pergunto será que é tão difícil assim que essas pessoas não conseguem se vestir de uma forma decente será que precisa se vestir de uma forma vulgar para ficar elegante não, não precisa você pode se vestir de forma elegante sem ser vulgar mas a questão é que muitos não querem o que está acontecendo o povo de Deus está se influenciando pelo povo do mundo imitando as pessoas do mundo estão sendo influenciadas que deveria ser ao contrário a igreja o povo deveria influenciar as pessoas do mundo então a gente nós cristãos é que estamos sendo influenciados pelas coisas do mundo então foi o que aconteceu com aquele povo lá na terra de Canaã começaram a ser influenciados por aqueles povos pelas práticas erróneas é outro ponto importante é nós nós reconhecemos que hoje nos dias de hoje existe mais como é que eu posso dizer mais coisas atrativas que foram criadas através da tecnologia por exemplo o meu primeiro celular eu só vim ter depois de mais de três anos de casado nós não tínhamos condições nós não tínhamos condições de ter um celular então eu vim ter o meu primeiro celular com mais de vinte e três anos de idade eu casei com com vinte anos então eu vim ter o meu primeiro telefone celular com mais de vinte e três anos e não era na época não era esses esses aparelhos como esses que a gente tem hoje não não era era até acho tem aqui um dos esse esse aparelho aqui esse aqui foi esse aqui era era de minha esposa olha só tem quantos anos tem acho que tem quase uns dez anos esse aparelho foi mais ou menos de dois mil e dez de dois mil e dez ele não funciona mais ele não funciona mais só que o primeiro o primeiro aparelho celular que eu tive era na época parece que o nome era baby mas ele era quase nesse estilo aqui ele fechava daqueles que você abre aqui tal mas é não tinha as funcionalidades os aplicativos como hoje era um telefone assim como se está vendo de teclas aqui é bem pertinho então era nesse estilo esse aqui foi da minha esposa então olha só nós não tínhamos acesso a essa tecnologia e mas nós tínhamos o que nós tínhamos acesso a a Deus nós tínhamos acesso a oração nós tínhamos acesso a meditação na palavra eu passava a maior parte do meu tempo meditando nas escrituras e isso fez um total diferencial na minha vida na vida da minha esposa essa vida de dedicação que nós levávamos na presença do Senhor e até hoje nós estamos aqui mas assim como eu fiz questão de fazer um contraste entre aquela geração de Israel que presenciou os milagres e essa nova geração que se levantou que não conhecia o Senhor essa mesma geração também de lá que se converteu em 99 aqui era uma área 8 tinha 8 congregações um pastor dirigia 8 congregações e tínhamos coordenadores locais em cada uma dessas congregações tínhamos dirigente e tínhamos um coordenador geral de grupo de jovens que todo mês tínhamos um ensaio geral todos os jovens das 8 igrejas se reuniam na igreja que ela congregava que era o centro então todo mês uma vez por mês nós íamos lá para aquele ensaio geral ensaiavamos e os jovens se viam só que olha só muitos daqueles jovens também muitos hoje estão afastados por exemplo tem jovens que ajudaram a me ganhar para Jesus eles estavam presentes e eles foram pessoas que me incentivaram moravam na mesma rua que eu e eles iam na minha casa me chamavam para ir para a igreja hoje esses jovens eles estão afastados de Cristo estão afastados então olha só e essa nova geração que se levantou hoje é uma geração e quando eu falo isso irmãos eu não quero generalizar porque eu sei que na minha geração de lá de 99 também tinha pessoas que davam trabalho tinha pessoas que davam trabalho na igreja que ela congregava tinha três jovens era um trio elas só andavam entre elas e eram pessoas que não davam um bom testemunho todo mundo das outras igrejas já sabia que elas a gente chamava de carnudas eram as pessoas que não tinham compromisso com a palavra com a oração mas só eram desobedientes só queriam estar namorando paquerando muitas vezes ia para a igreja mas ficava ali de olho nos jovens tal aquela coisa então em todas as gerações sempre 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 teve pessoas que gostavam de servir a Deus e pessoas que iam para a igreja como meros visitantes então quando eu falo essa nova geração eu não quero generalizar porque eu sei que nessa geração existe pessoas que tem compromisso com a palavra tem compromisso com Deus tem compromisso com oração e então existe um remanescente em todas as épocas existiu e existirão um novo remanescente então mas o que nós vemos hoje em dia são pessoas que jovens que não tem tanto compromisso com Deus com a palavra até a forma como se veste hoje em dia é totalmente diferente antigamente os jovens eles se vestiam de terno social de gravata hoje em dia muitos jovens vão para a igreja querem se vestir como hip hop e aquelas camisas todas cumpridonas no formato de hip hop os cortes de cabelo não é mais corte de crente e talvez você diga e existe corte de cabelo de crente existe porque a forma como o crente ele anda ele se veste ele fala tem que ser completamente diferente da forma como o ímpio anda como o ímpio se veste como o ímpio fala como o ímpio pensa então nós temos que ser totalmente diferente por isso que estamos falando que ao invés de sermos influenciadores muitos hoje estão sendo influenciados antigamente as pessoas olhavam e quando via um jovem uma jovem vestida com a saia toda composta um jovem todo ali de calça de terno achava bonito achava lindo aquilo ali e muitas vezes queria até copiar queria se vestir daquele jeito admiravam mas hoje em dia os jovens na igreja eles olham para os ímpios se o ímpio usa o cabelo rapado aqui do lado com um corte aqui ele quer fazer a mesma coisa se o ímpio pinta o cabelo de louro aqui em cima ou seja lá onde for eles querem fazer também exatamente a mesma coisa então veja que ao invés de sermos influenciadores estamos sendo influenciados e um erro grotesco é que muitos líderes vê os jovens entrando na igreja jovens que já são crentes que já conhecem a palavra e começam a adotar algumas práticas mundanas e aquele líder com medo de perder não usa o cajado e a vara que Deus colocou em suas mãos e sabe o que acontece uma ovelha rebelde vai fazer com que as outras ovelhas se tornem rebeldes porque vai seguir os seus exemplos a ovelha rebelde ela se afasta do rebanho e uma parte do rebanho vai atrás outro exemplo é quando você pega uma caixa de maçã ou qualquer outra fruta e você pega uma maçã podre e você deixa ali no meio das outras maçãs sadias aquela maçã podre ela vai apodrecer todas as outras maçãs daquele cesto então você tem que usar a palavra para corrigir tem que punir se for necessário porque não é a igreja que tem que se adequar a um gato pingado não é quem está chegando tem que se adaptar as normas da igreja e aí tem muitas pessoas que diz costume não leva ninguém para o céu talvez possa até não levar para o céu mas vai levar muita gente para onde? para o inferno entendeu irmãos? então nós temos que sabermos que temos que fazer a diferença e Deus sempre levanta alguém para guiar o povo no caminho que deve andar e eu espero que você seja essa pessoa que eu continue sendo essa pessoa como assim Deus levantou a Débora Deus levantou a mim Deus levantou a ela Deus levantou a você então nunca deixe de ensinar a verdade porque tem pessoas ali que estão fazendo as coisas erradas essa pessoa tem que se adequar a palavra e não é você é ah não tem que saber falar de uma forma que ela não entenda que isso é o que ela está fazendo não Jesus nunca teve medo de ensinar a verdade João Batista nunca teve medo de ensinar a verdade então a pessoa tem que aceitar a palavra se quiser ir para o céu tem que pregar da forma como a palavra ela é em sua essência vamos dar continuidade pode falar uma coisa que eu sempre falo para os jovens na minha igreja né que eles devem se afastar daquilo que os afasta de Deus exato vamos voltar para a lição segundo tópico uma mulher com dons e valores primeiro subtópico Débora a profetiza a palavra de Deus descreve Débora como uma mulher que profetiza e julgava Israel Mateu Henry comenta que o nome Lapidote Lapidote do esposo de Débora significa lâmpada e que os rabinos e que os rabinos ensinam que Débora fabricava pavios para as lâmpadas do tabernáculo o texto não entra em detalhes a respeito do ministério de Débora como alguém que trazia os oráculos de Deus para os israelitas vamos lá então olha só já dando um resumo geral sobre isso aqui nós vemos que Deus ele ele chama um homem chamado de Baraque e Deus ele quer usar aquele homem para livrar o povo de Israel da mão dos seus inimigos só que aquele homem ele não tinha coragem então Deus ele agora ele levanta quem? ele levanta Débora mulher que já tinha um dom de profetiza ela era uma profetiza e Deus tinha levantado ela como libertadora e aí quando nós vamos para para o texto aonde Débora ela usada por Deus para incentivar e motivar a Baraque a dar livramento ao povo de Israel no capítulo 4 versículo 4 diz Débora mulher profetiza mulher de lapidote julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel nas montanhas de Efraim e os filhos de Israel subiam a ela a juízo então olha o versículo 6 e enviou e chamou a Baraque filho de Abinoão de Quedes de Naftali e disse-lhe porventura ao Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo vai e atrai gente ao monte de Tabu e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon então olha só uma coisa que eu que eu pego aqui é que a forma como Débora fala ela diz porventura porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo vai e atrai gente ao monte de Tabu Deus já tinha falado para Baraque mas ele não acreditou ele não acreditou porque porque há vinte anos eles estavam sendo subjugados então ele não acreditava que Deus podia livrar ele ele não acreditava então Deus usa agora Débora para relembrar que se Deus disse que ele iria livrar Deus ele iria se responsabilizar então olha só e atrairei a ti para o ribeiro de Kizom a Cícera capitão do exército de Jabin com seus carros e com a sua multidão e o darei na tua mão outro ponto que eu chamo a atenção é que pelo fato deles serem rebeldes aqui você percebe que esse exército do rei Jabin ele tinha o que? ele tinha uma frota de carros e essa frota de carro fez com que esse exército e esse rei subjugassem Israel durante 20 anos agora quando nós vamos aqui para o começo do livro de Juízes no capítulo 1 no versículo 19 olha só o que acontece e foi o senhor com Judá e despovoou as montanhas porém não expeliu os moradores do vale porquanto tinham carros de ferro então isso aqui esse problema que agora está afligindo ele poderia ser evitado se eles tivessem obedecido a voz do senhor lá atrás Deus tinha expulsado não somente os moradores da montanha mas também os do vale mas como eles foram rebeldes Deus não permitiu que eles expulsassem os moradores dos vales porque mais à frente Deus iria usar eles para a correção dos filhos de Israel mas Deus sempre levanta um homem ou uma mulher que esteja ali na brecha disposto com o coração contrito com o coração aberto para servir a Deus de todo o coração para servir a Deus com fidelidade Deus sempre vai levantar alguém capacitado para a obra certa então Deus sempre vai levantar alguém e eu lembro que quando a minha esposa ela foi chamada para ser coordenadora de jovens até hoje ela é coordenadora de jovens ela ela teve medo ela se esquivou ela disse ah não estou preparada está preparada sim porque eu conheço então ela se sentia incapaz de assumir aquela responsabilidade então Barak também ele não se sentia capaz de sair à frente naquela batalha e ganhar guerra então o que foi que Barak disse olha só o que foi que ele disse no versículo 8 do capítulo 4 então lhe disse Barak se fores comigo irei porém se não fores comigo não irei então olha só a confiança de Barak estava mais em Débora do que em Deus porventura era Débora que ia dar vitória aos filhos de Israel então olha só o que eu aprendo com isso Denise que muitas vezes as pessoas deixam de confiar em Deus para confiar em terceiros quando na realidade nós temos que colocar a nossa confiança em quem em Deus porque quem prometeu foi Deus Débora foi apenas um instrumento um canal Deus falou pela boca de Débora mas quem ia dar vitória não era Débora então já que ele se acovardou olha só o que foi que ela disse disse ela certamente irei contigo porém não será tua a honra pelo caminho que levas pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera e Débora se levantou e partiu com Barak para Quedes ou seja em outras palavras ela estava dizendo olha Barak Deus está te dando a oportunidade você será honrado mas já que você não quer ir só então você não terá a honra para ti a honra será minha e não é que ela estava se exaltando não mas era justamente o que ia acontecer então Barak convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10 mil homens após si e Débora subiu com ele e Éber Queneu se tinha apartado dos Queneus dos filhos de Obabe Sogro de Moisés e tinha estendido as suas tendas até o cavalo de Zananim que está junto a Quedes e o desfecho dessa história é que no versículo 15 o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Barak e Cícera desceu do carro e fugiu a pé então olha só era um exército poderoso que tinha armas sofisticadas tinha carros de ferro poderosos 900 900 carros de ferro poderosos mas diante do Deus de Israel aquele exército foi tirado para nada que o nosso Deus ele é um Deus general de guerra ele ganha a guerra sem que ele precise entrar na batalha Deus ele é poderoso temos um caso em que Deus ele envia um único anjo e ele mata cerca de 185 mil soldados a ciro então veja o tamanho e a grandeza do nosso Deus aqui no finalzinho desse tópico desse segundo tópico assim eu vejo algo importante aqui que fala que que eles é o povo de Israel clamaram ao Senhor quando estava em aperto né sendo oprimido por Jabin então eles começaram a clamar ao Senhor aí aqui na lição nos diz é triste quando uma pessoa se lembra de Deus somente nos momentos de aperto e dificuldades hoje em dia não é assim da mesma forma muitos só tem buscado a Deus quando estão nos apertos nas dificuldades né aí é que lembra do Senhor então isso é triste para um cristão né uma pessoa que se diz cristão não ter uma comunhão um relacionamento íntimo com o Senhor só buscar a Deus pelas bênçãos não é uma barganha é uma relação de troca se o Senhor fizer isso eu vou te servir se o Senhor não fizer então eu não vou te servir então é uma barganha é uma troca que muitas pessoas querem servir por exemplo em algumas igrejas tem pessoas que vai lá e são igrejas que vivem lotadas porque a promessa lá não é de salvação não é de morar no céu a promessa é de você prosperar é de você enricar de você arrumar emprego de você conquistar isso e aquilo outro então isso é uma relação de troca de barganha você só serve a Deus que Deus te der alguma coisa mesmo o povo de Israel buscando a Deus nesses momentos de aperto de opressão né mas mesmo assim Deus ouvia os seus filhos é uma coisa importante também aqui no final da lição que diz que se Israel seguisse os padrões de Deus eles tinham uma garantia de uma vida protegida pelo próprio Deus mas preferiu seguir ciclos onde era oprimido por suas desobediências então se eles fizessem tudo certinho continuasse obedecendo a Deus Deus continuaria guardando o seu povo e abençoando mas eles preferiam passar por essas provações para que aprendessem para que aprendessem algo da parte do Senhor né então bem assim nas nossas vidas né que possamos seguir a Deus em obediência para que tudo venha dar certo porque quando nós andamos nos caminhos que o Senhor não quer que a gente ande então Deus vai permitir que aconteça algo para que a gente aprenda e que a gente volte para o caminho exato leia aí o segundo subtópico do tópico terceiro para a gente finalizarmos a parte que fala de acordo com Flávio e José estou olhando aqui para o computador porque aqui eu estou com a revista digital aqui isso aqui isso Deus dá vitória a Israel a batalha aconteceu e Baraque obedeceu ao mandado de Deus e a vitória lhe foi dada de acordo com Flávio e José Deus fez chover granizo de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo reduzido e foram derrotados pelos israelitas os carros de ferro de Cícera em nada puderam ajudar pois a tempestade transformou em lama o solo daquele local deixando os carros inoperantes no fim Deus trouxe a vitória ao seu povo como havia prometido somente ele poderia tornar intransitável o solo para os carros de ferro transformando objetos que eram em tese uma vantagem competitiva em um embaraço ao avanço na guerra contra os hebreus então em outras palavras os carros dele não serviram para nada ficaram atolados na lama e eles tiveram e olha só eu até posso enxergar o que assim que os carros começam a atolar eu vejo muito isso não está escrito mas eu posso visualizar muitos soldados descendo para empurrar os carros e se cansando eles se cansando tentando ali então o exército de Israel desce e começa agora a destruir com aquele exército e aquele homem que era o poderoso Cícera ele diante da derrota ele foge e como foi que Cícera ele como foi que ele que ele morreu Cícera ele morre como ele foge entra dentro da casa de uma mulher se esconde na casa de de Israel e ela está lá ele está lá escondido por baixo de um lençol aí ele pede água ela vai lá dar leite a ele ele bebe e ele diz olha fique na porta se alguém chegar perguntando se tem alguém aqui diga que não então o que foi que aconteceu quando ele pegou no sono que ele estava muito cansado da batalha ele adormeceu ela pegou uma estaca e ela foi com pegou da barraca uma estaca e ela foi lá com o martelo colocou na cabeça dele acabou-se o homem ali então Deus deu vitória a Israel mais uma vez e para finalizar o que me chama bastante atenção Denise é que aqui no capítulo 3 de Juízes no versículo 30 antes dessa servidão de Israel ao rei Jobim rei de Canaã eles eles já tinham sido livrados por mais um libertador chamado Eude e depois que Eude livrou ele olha só o que aconteceu no versículo 30 assim foi subjugado Moab naquele dia debaixo da mão de Israel e a terra sossegou 80 anos depois dele foi Sangar filho de Anate que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois e também ele libertou a Israel porém os filhos de Israel tornaram capítulo 4 tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude e vendeu olha só e vendeu-os o Senhor a mão de Jabim rei de Canaã que reinava em Azul então nós percebemos que era um povo de realmente dura serviço servia a Deus somente nos momentos de paz quando quando eles estavam em paz estavam servindo a Deus eles voltavam para as práticas pecaminosas então Deus levantava um novo inimigo para afligi-los e aí diante daquele sofrimento ele se lembrava de Deus clamava e Deus ia mais uma vez e livrava aquele povo e mais uma vez eles tornavam a se rebelar contra o Criador então o livro de juízo você sempre vai encontrar esse contraste Israel uma hora está servindo a Deus porque está em paz mas de repente Israel se volta contra Deus e agora Israel ele Deus levanta alguém para afligir Israel e Deus se compadece levanta um libertador como levantou eu como levantou a Débora uma mulher e só concluindo ainda quando nós olhamos para um relato como esse ela julgava ela fazia o que? o trabalho de um juiz o que é que um juiz faz? julga as causas então as pessoas iam levar as suas causas igual aquelas duas mulheres prostitutas que tiveram filhos na mesma noite e que quando elas estavam dormindo uma foi displicente se virou e matou o seu filho mas acordou de madrugada pegou o filho morto colocou no seio da outra e pegou o filho vivo e ficou com ela e levou aquela causa para Salomão e Salomão com sabedoria julgou então era esse o papel que Débora ela fazia julgava as causas ali os conflitos que tinha alguém roubou alguma coisa de outro alguém brigou aprontou alguma coisa levava para ela julgar as causas e quando tinha um inimigo Deus levantava esse libertador para também ir à guerra no caso de Débora ela não era uma mulher de batalha mas ela era uma grande líder e um grande líder muitas vezes não é aquele que está na frente ali lutando pelejando mas é o estrategista é aquele que está por trás é o cérebro o cabeça que está dando as coordenadas que está dando as orientações as instruções e ela fez esse papel mas ela não ficou lá ela foi para a guerra e ela deu as orientações de acordo com a mensagem que Deus tinha lhe passado então um bom líder é aquele que sabe também analisar a situação e para cada setor levantar a pessoa certa sendo direcionado por Deus porque quando você é direcionado por Deus você sempre vai tomar a melhor decisão sempre vai fazer a melhor escolha e quando Deus está no negócio a obra cresce e prospera porque Deus ele se encarrega de dar o crescimento por mais que eu seja que eu me acho o melhor por eu estar à frente de um determinado departamento na igreja se o departamento estiver crescendo eu até posso pela minha prepotência achar que o departamento está crescendo porque eu estou à frente então muitas vezes nós pensamos dessa forma e isso é a maior burrice do mundo porque na bíblia diz o que um planta o outro rega mas é quem que dá o crescimento é Deus Deus quem dá o crescimento e eu encerro a minha participação aqui e Denise ela também ela pode fazer uma conclusão um agradecimento aí gente eu quero agradecer por vocês estarem aqui né por ter assistido essa aula e espero que vocês tenham gostado né e em breve estaremos em uma nova aula então é isso um beijo até a próxima então é isso se você é novo aqui no canal se inscreva no canal deixa o seu joinha deixa o seu comentário dizendo de onde você está nos acompanhando cidade estado e denominação compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se Deus permitir estaremos dando continuidade trazendo as aulas as pré-aulas da revista dos jovens e aqui temos também as lições da classe de adultos já temos a lição número 2 aqui publicada no canal você pode assistir também um beijo no coração e até a próxima semana Deus abençoe e aí O que é isso?